Olá, desde 2004 a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada em todo o país no mês de outubro. Este ano, devido aos grandes eventos esportivos que se aproximam, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, o evento traz como tema Ciência, Saúde e Esporte. A atleta Daiane dos Santos e o cientista Marcelo Gleiser participaram da cerimônia. Veja como foi a abertura da 10ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós ouviremos agora o secretário de Ciências e Tecnologia para a Inclusão Social do MCTI, Sr. Oswaldo Batista Duarte Filho. Boa tarde a todos, a todas. Quero fazer uma saudação muito especial ao excelentíssimo ministro de Estrado, Marco Antônio Raup, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quero fazer também uma saudação muito especial ao nosso ministro de Estado da Educação, ministro Aloysio Mercadante. É um prazer muito grande tê-lo conosco. Quero saudar em nome de todos os atletas que participam desse evento e atletas brasileiros, a nossa Daiane dos Santos e que a gente possa dar mais uma salva de palmas para ela por tudo que ela fez para o Brasil. Quero saudar o nosso pesquisador, Marcelo Glazer, que aqui representa os pesquisadores brasileiros e que merecem também uma salva de palmas. Quero saudar todas as demais autoridades civis e militares aqui presentes. Quero saudar o público que aqui prestigia esse evento e, particularmente, saudar as nossas crianças, os nossos estudantes que estão aqui hoje frequentando e abrilhantando a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa semana, ela está completando dez anos. Foi uma iniciativa do ex-presidente Lula em criar uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para o nosso país. E, ao longo desses anos, nós temos tido um aumento significativo da presença e da frequência de municípios organizando atividades no nosso país. Ministro Raup, essa semana, desse ano, vai ultrapassar 30 mil atividades no nosso país. Vai ultrapassar 800 cidades fazendo atividades de ciência e tecnologia. E tudo isso é uma forma que se encontrou de divulgação da ciência, de aproximação da ciência à nossa população. Aliás, ministro, além de estarmos comemorando dez anos de sucesso da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu queria compartilhar com o senhor os dez anos da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, secretaria essa que eu tenho orgulho de hoje estar dirigindo por indicação de vossa excelência. Batemos todos os recordes esse ano. Nós lançamos 13 editais de programas estruturantes para a inclusão social para a nossa população. É um recorde e nós queremos fazer muito mais nos anos vindouros. Queria saudar todos os nossos parceiros. Nós não conseguiríamos fazer a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia se não contássemos com parcerias importantes dos nossos Ministérios da Educação, Ministério da Saúde, Ministério dos Esportes, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério do Meio Ambiente. Todos esses ministérios participaram e contribuíram para que nós pudéssemos organizar a Semana Nacional e particularmente essa amostra de Ciência e Tecnologia aqui no Distrito Federal. Essa amostra, ela tem características muito especiais. Nós associamos como tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia o esporte e a saúde, para que a população, para que o nosso jovem pudesse saber que por trás do esporte tem muita tecnologia, por trás da saúde tem muita tecnologia. E aqui vocês vão ter a oportunidade de conviver com equipamentos e experimentos de alta tecnologia, mas também vão ter a oportunidade de compartilhar com os nossos estudantes das escolas públicas os seus experimentos na área de ciência. Aliás, aproveito a oportunidade para agradecer a participação muito especial do governo do Distrito Federal na execução dessa amostra de Ciência e Tecnologia. Queria externar, o governador não está presente, mas eu queria externar o nosso agradecimento a todos os secretários e ao GDF em geral pelo apoio que nos deram para que nós pudéssemos fazer hoje essa festa fantástica que é a Semana de Ciência e Tecnologia aqui no Distrito Federal. Quero também agradecer àqueles que nos apoiaram com recursos como o BRB, o BG Brasil, o Instituto TIM, a Anvisa, a Petrobras e, obviamente, mais uma vez, agradecer o governo do Distrito Federal. Ministro, nós estamos comemorando 10 anos dessa semana e com indicadores que mostram que o caminho está correto. A adesão dos municípios é o sintoma que mostra que a Semana de Ciência e Tecnologia veio para ficar, veio para agregar e aproximar a população da academia. Portanto, nós temos certeza que, junto dos estudantes que estão aqui, aqueles que estão participando da amostra, aqueles que virão aqui prestigiar esse evento, com certeza nós estaremos construindo o futuro do país, o futuro dos nossos cientistas. Eles, são eles que constroem essa amostra e são eles que construirão o futuro da ciência brasileira. Portanto, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço o apoio de todos e desejo a todos uma boa participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado. Nós convidamos para compor o dispositivo de honra o senhor Glauco Rojas, representando o governo do Distrito Federal. Dando continuidade aos pronunciamentos, ouviremos agora o secretário de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, senhor Ricardo Capelli, representando o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, parceiro desta iniciativa. Boa tarde a todos, excelentíssimo ministro Marco Antônio Raup, queria saudá-lo, saudar nosso ministro da Educação, Aluísio Mercadante, saudar todas as demais autoridades aqui presentes, saudar o Parlamento Brasileiro, na pessoa do senador Rodrigo Hollenberg, queria saudar todos os atletas e nossos atletas brasileiros, saudando a nossa querida Daiane dos Santos, que é uma referência para nós de como o esporte pode transformar a vida das pessoas. Queria saudar todas as universidades e representantes das universidades aqui presentes, o Ministério do Esporte hoje tem um conjunto de parcerias muito importantes com as universidades brasileiras. Queria dizer que o tema dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia junta três questões que para nós do Ministério do Esporte são fundamentais. Hoje, essas três questões têm norteado as ações do Ministério do Esporte e a gente tem procurado aplicá-las efetivamente, ampliando e fortalecendo as nossas parcerias com a saúde, com a educação, com a ciência, com a tecnologia, com a inovação. Numa parceria, o Ministério do Esporte já possui algumas redes e já possui a política de fomento de algumas redes de pesquisa, de ciência, de tecnologia e de inovação relacionadas ao esporte. A rede CEDESC, que é uma rede que procura estimular o fomento e a pesquisa vinculada às políticas de desenvolvimento do esporte e do lazer. A rede SENESP, que trabalha o desenvolvimento do esporte de excelência, de centros de pesquisa de excelência na hora do esporte de alto rendimento. E esse ano, a gente construiu, junto com o MCTI, com o CNPq, numa parceria importante com o CNPq, e está em vigor até o dia 4 de novembro, um edital de 18 milhões de reais voltados para o fomento, numa parceria estruturante do Ministério do Esporte com o CNPq, de uma parceria estruturante para o fomento a projetos de pesquisa, de inovação na área do esporte, vinculada a todas as manifestações esportivas, seja na área do alto rendimento, da participação, ou seja na área do esporte educacional. O país hoje vive um grande momento relacionado ao esporte, aos grandes eventos esportivos também, que vão abrir espaço para que a gente possa desenvolver e inovar, não só na área do esporte, mas em todas as demais áreas da sociedade que estão sendo desenvolvidas e pautadas pela realização desses grandes eventos no Brasil. O Brasil hoje é vitrine do mundo, pautada pelo esporte, e isso tem colocado todas as áreas de conhecimento do Brasil em evidência no mundo e nos abre uma grande oportunidade. Por isso a gente tem, e o nosso ministro Aldo Rebelo, o nosso secretário executivo Luiz Fernandes, tem conduzido esses grandes eventos a partir de uma visão de como esses grandes eventos podem ajudar num projeto nacional de desenvolvimento articulado com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação nacional. Esse é o nosso rumo, isso é o que a gente tem procurado construir. A parceria com as universidades e a produção do conhecimento junto às universidades é muito importante também para nós. No programa de voluntariado da COPPE, um programa que vai mobilizar mais de 20 mil brasileiros pelo país, hoje é um programa conduzido numa parceria e através de um projeto de pesquisa conduzido pelo Ministério do Esporte, com a Universidade de Brasília, com a UNB, que mobiliza um conjunto de universidades federais que vai não só conduzir um programa de voluntariado no Brasil, uma, de certa forma, uma inovação na cultura e na realidade brasileira, mas como também vai pesquisar, vai desenvolver conteúdo, pesquisa que vai ficar de acúmulo e de legado científico desses grandes eventos. Então, queria saudar essa semana dizendo que esses três pontos, ciência, saúde, esporte, a educação, a inovação, estão muito presentes no nosso cotidiano e para nós é uma grande alegria fazer parte dessa semana tão importante para o nosso país. Muito obrigado. Nós ouviremos agora o senador da República, Rodrigo Hollenberg. Prezado amigo, ministro Marco Antônio Raupe, prezado ministro Aloysio Mercadante, em nome dos quais eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, Marcelo Gleiser, em nome de quem quero cumprimentar todos os pesquisadores e cientistas, nossa querida Daiane, em nome de quem cumprimento todos os atletas aqui presentes, estudantes aqui, pesquisadores, professores. Eu quero dizer que eu fico emocionado, ministro, ao participar dessa solenidade, porque me lembro do seu começo, quando a gente realiza as coisas no serviço público e elas têm sustentabilidade, isso nos traz muita alegria. E eu me lembro do dia, eu era secretário de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, quando o professor Ildeo de Castro Moreira, a quem eu homenageio nesse momento, e era o diretor de Difusão e Popularização da Ciência, trouxe a ideia de realizarmos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E naquele momento eu me entusiasmei com a ideia, assumi a coordenação desse processo, e hoje nós estamos já na décima edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. São algumas coisas que, algumas lembranças que nos trazem muita alegria da nossa passagem pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa é uma delas. A outra que já está na nona edição, é a nona Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E ontem fiquei muito feliz também de ver nas homenagens que receberam o Prêmio Mérito Científico do pesquisador Silvio Crestana, que depois veio a ser presidente da Embrapa, porque também naquela ocasião nós conseguimos os primeiros recursos para a Embrapa Agroenergia, que hoje é uma realidade no Distrito Federal e no Brasil. Digo isso para dizer da importância da ciência, tecnologia e inovação para um país como o Brasil, que precisa agregar conhecimento à sua produção industrial e que, sem dúvida alguma, esse é um elemento fundamental para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E não poderia ter tema mais propício no momento em que o Brasil se prepara para receber uma Copa do Mundo, para receber uma Olimpíada, como esse, ciência, saúde e esporte. Porque muitas vezes nós não nos damos contas que em coisas triviais da nossa vida, a nossa vida tem melhorado, a vida da população brasileira tem melhorado graças aos avanços da ciência e tecnologia. E nós precisamos estimular cada vez mais crianças, cada vez mais jovens a seguir carreira científica, porque darão uma contribuição significativa para o progresso do Brasil. Portanto, parabéns a todos aqueles que contribuíram para a realização dessa semana, especialmente os servidores do Ministério da Ciência e Tecnologia, que conheçam a dedicação e o envelhecimento dessa questão. Um grande abraço. Nós ouviremos agora o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Boa tarde a todos, a todas. Queria inicialmente saudar meu companheiro amigo Marco Antônio Raup, que faz um grande trabalho à frente do Ministério de Ciência e Tecnologia. Saudar o senador Rodrigo Hollenberg, saudar o nosso secretário de Esportes, que representa aqui o ministro Aldo Rebelo, Ricardo Capelli, saudar o pesquisador científico Marcelo Gleiser, que os seus artigos sempre encantam e estimulam essa juventude a pensar a ciência. Saudar Oswaldo Batista Duarte Filho, que hoje é o secretário de Ensecologia e Tecnologia para a Inclusão Social, meu companheiro ex-prefeito em São Carlos, a cidade que tem o maior número de doutores per capita do Brasil. Saudar toda a equipe, Ólvaro Prata, o Carlos Nobre. Saudar o secretário de Ciência e Tecnologia da Marinha, que aqui representa o Ministério da Defesa, o Wilson Barbosa Guerra. Saudar o Glaucio Zoliva, presidente da CAPES, o Mariano, do CGE. O Marco Antônio Oliveira, que foi secretário de Inclusão Social, hoje está à frente do Pornatec. Saudar Ana Paula Zacarias, nossa embaixadora, representando aqui, saudando a toda a comunidade internacional. Saudar a todos os servidores do MCTI, saudando a Isa, que estava há 30 anos lá, mas está emprestada para o MEC por um prazo curto. E queria saudar a Ana dos Santos e dizer que quando tocava o Brasileirinho, o Brasil também, o coração pulava no mesmo ritmo. E quando você dava aqueles saltos fantásticos lá, todo mundo torcia para você cair de pé e ganhar a medalha, como sempre acontecia. Então, muito obrigado por tudo. Você viu o carinho que o povo tem. Você não está mais no campeonato, mas você tem que continuar nessa luta, como você está hoje aqui. Parabéns, Dayana, e vamos continuar juntos aí, construindo o esporte e a ciência. Eu queria, de forma muito breve, dizer para vocês o seguinte. Nessa década do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tivemos um grande impulso à ciência, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa semana é parte desse esforço, acho que muito bem colocado pelo senador Hollenberg, da mesma forma, a Olimpíada da Matemática, grandes projetos estruturantes da ciência que nós estamos impulsionando em todas as áreas, em parceria com os esportes, em parceria com o Ministério da Defesa e muita parceria com o Ministério da Educação. A gente não faz ciência sem educação de qualidade. E o Brasil hoje, estava com o secretário da OCDE, o secretário-geral da OCDE, hoje pela manhã, e ontem ele já tinha dito isso no MEC, o Brasil hoje é o país, entre todos os países da OCDE, nós não somos membro, que mais investe em educação proporcionalmente. Nós investimos 18,12% no orçamento e a média dos países da OCDE é de 12,3%. Então, o país está fazendo um grande esforço. Nós estamos construindo 6 mil creches, contratando mais 3 mil creches, nós estamos fazendo um programa de alfabetização na idade certa, nós estamos com 310 mil professores e professoras recebendo uma bolsa do MEC, 15 mil monitores, 38 universidades, para garantir que toda criança aprenda a ler e escrever, no máximo até 8 anos de idade, e interpretar um texto. Nós não vamos fazer ciência se a gente não resolver as coisas básicas da educação, e elas não estão ainda resolvidas no Brasil. Então, a alfabetização é prioridade, as creches, a pré-escola. Estamos fazendo hoje, comemorando, chegando a 50 mil escolas em tempo integral, 7 horas de jornada escolar, reforçando no contraturno o português, a matemática e as ciências. A partir desse ano, Raup, a ciência passa a entrar na prova Brasil e a partir do ano que vem vai entrar no IDEB. Portanto, não é só mais português e matemática, nós queremos, as nossas crianças, os nossos jovens, fazemos ciência na sala de aula. Nós lançamos um programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor, que vai começar a ser implementado agora. Começamos com 40 mil bolsas, queremos chegar a 100 mil bolsas. Então, todos os estudantes que têm vocação, no ensino médio, que têm vocação para matemática, para física, para química e biologia, vão receber uma bolsa mensal de R$ 150, vão ter um professor tutor, vão ter o apoio das universidades federais e vão ser monitores das suas turmas e vão chegar a 100 mil bolsistas, especialmente os medalhistas que forem do ensino médio, imediatamente receberão na Olimpíada da Matemática, na Física, na Química, na Biologia, uma bolsa de estudo complementar. Nós estamos fazendo um grande programa de ensino técnico, um a dois anos de formação ou de formação inicial ou continuada para aqueles que não têm o ensino médio, que é o Pronatec. Tivemos 4 milhões e 700 mil matrículas em menos de dois anos. E, com isso, nós vamos aumentar a eficiência, porque o Brasil, hoje, só tem 5,3% de desemprego. A Europa está com uma média, países com mais de 20%, como Portugal, Espanha, Grécia, os jovens mais de 60% de desemprego e eles estão arrochando o salário, retirando o direito e desempregando e aumentando a competitividade. O Brasil, para continuar gerando emprego, aumentando o salário e aumentando os direitos, precisa de mais educação e de formação para o trabalho. Então, o Pronatec é essencial para a formação técnica e profissional para o Brasil continuar nesse caminho de inclusão social e emprego e salário. Nós estamos, igualmente, fazendo um grande esforço de acesso ao ensino superior. Esse final de semana nós vamos ter o Enem, 7,130,000 inscritos. Vejam que, nos últimos 10 anos do governo Lula e Dilma, nós aumentamos em 150% as matrículas da universidade e temos 7,2 milhões de universitários, pois bem, tem 7,2 milhões batendo a porta querendo entrar na universidade e nós vamos ter que continuar expandindo o ProUni, o FIES e as vagas nas federais para poder abrigar cada vez mais brasileiros que queiram fazer educação superior. Esse ano há uma mudança importante. 25% das vagas e, em mais dois anos, metade de todas as vagas de todos os cursos das universidades federais serão dos alunos da escola pública, porque eles são 88% dos estudantes do Brasil e precisam ter essa compensação para que a gente progressivamente diminua a diferença entre escola pública e a escola particular. E a boa notícia é que a diferença de nota tem sido 3, 4%, portanto, muito pouco, o que mostra que o topo da escola pública é de excelência. Nós precisamos dar qualidade a toda escola pública que ainda não tem. Quero ainda terminar dizendo que o outro grande esforço que nós estamos fazendo é o Ciências Sem Fronteiras. Nós estamos com 53 mil bolsistas em 35 países do mundo, os melhores estudantes do Brasil pelo Enem, portanto, não é quem indica, não é o ministro, o deputado, o senador, é o desempenho no Enem. Mais de 600 pontos pode pleitear. Nós estamos com 53 mil bolsistas em 35 países estudando as melhores universidades do mundo. Então, nós fazemos um grande esforço em educação. E, para continuar esse avanço, ontem nós tivemos uma grande notícia. A presidenta Dilma por duas vezes tentou e não conseguiu aprovar no Congresso Nacional, mas finalmente aprovamos há cerca de um mês atrás que 75% de toda a verba dos royalties do petróleo e da produção de petróleo e metade do fundo social irão para a educação a partir de agora e 25% para a saúde. Pois bem, o leilão de ontem que nós tivemos no final cinco das maiores empresas do mundo que vão produzir esse petróleo, 85% do petróleo de Libra vem para o Estado brasileiro e desses 85%, 75% vai para a educação. Nós vamos mudar nos próximos 30 anos a história da educação brasileira. Nós estamos falando de mais ou menos 638 bilhões de reais de receita para a educação e saúde. 75% para a educação, 25% para a saúde. Como a saúde já fez parte do MEC um dia, é um ministério irmão e é prioridade do povo brasileiro, nós estamos contentes de ter 25% para a saúde. Mas a prioridade é a educação por quê? Porque é uma riqueza não renovável e a riqueza que é infinita é a qualidade da educação, é a prioridade da sala de aula, é o salário do professor, é a gente ter educação de qualidade nesse país. Por último, eu quero falar da saúde. Eu acho que foi muito bem colocado os esportes aqui, lembrando que nós vamos já participar, o único país que participou de 19 Copas do Mundo foi o Brasil. Nós fomos recebidos e muito bem em toda a parte do mundo, aplaudidos no campo e respeitados fora do campo. Nós temos o direito de fazer uma Copa no Brasil, essa é a vigésima, temos que receber bem quem vem para cá e celebrar o melhor futebol do mundo, que é parte da nossa alma, da nossa identidade e nós somos celebrados no mundo inteiro pelo talento do Neymar, de tantos, o Pelé que faz aniversário amanhã, de tantos jogadores que, como a Daiane, através de esporte empolgaram o mundo. E vamos ter a Olimpíada daqui a dois anos, que é outra grande oportunidade de a gente gerar mais esporte, mais qualidade de vida. e nós estamos fazendo o programa esporte na escola para desenvolver os talentos esportivos que vão ser as Daianes da vida no futuro próximo. Por último, eu queria falar da saúde e dizendo que hoje a presidenta sancionou o Mais Médicos. Nós estamos trazendo 13 mil médicos até abril do ano que vem, já estão entrando agora até o final do mês que vem 3.500 médicos para atender a demanda de postos de saúde que falta médico, especialmente no Nordeste, na Amazônia e na periferia das grandes cidades, inclusive aqui no entorno e no próprio Distrito Federal. Nós temos que ter mais médicos e estamos mudando a política de formação dos médicos. Nós vamos ter agora mais presença na formação dos médicos na rede do SUS, na atenção básica, na urgência e emergência, formando um médico que tem mais relação com o povo, não apenas um especialista, mas alguém que seja especialista no ser humano. Portanto, nada mais apropriado ciência, saúde e esporte. E para isso tudo, nós precisamos de educação, educação, educação. Muito obrigado. Nós ouviremos agora o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela presença aqui nessa inauguração da nossa décima semana de Ciência e Tecnologia, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Quero agradecer a presença do ministro Aloysio Mercadante, ministro da Educação, Educação, Ministério Parceiro, como ele muito bem disse, todos falaram, senador Hollenberg, todos que aqui manifestaram, educação é a base de tudo, em especial da ciência, que é o que a gente cuida. Sem educação, não tem ciência. Então, essa parceria, Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia, é crucial para o desenvolvimento da nossa sociedade. Saúdo o nosso representante do Congresso Nacional, senador Hollenberg. Saúdo também o parceiro do Ministério dos Esportes, o Ricardo Capelli, secretário nacional do Esporte, representando aqui o nosso amigo Aldo Rebelo. Saúdo o presidente da Transurbe, companheiro lá do, colega lá do Rio Grande do Sul, representando o ministro das cidades. Quero saudar, em especial, a Maria Amélia Gomes, presidente da Fundacentro, representando aqui o ministro Manuel Dias, a embaixadora Ana Paula Zacarias, que muito nos honra aqui com a sua presença, representando todo, saudando a Ana Paula, saúdo todo o corpo diplomático presente, lembrando aqui a presença também do embaixador, grande amigo, embaixador de Portugal do Brasil, Glauco Rojas, o representante, é o secretário de Ciência e Tecnologia do governo do Estado, o governo do Estado é nosso parceiro, sempre na organização dessa semana, como bem salientou aqui o organizador da semana, o nosso secretário Oswaldo Barba, saúdo os companheiros do Ministério da Defesa, o vice-almirante Wagner Lopes, representando o ministro Wilson Barbosa Guerra, que é o secretário de Ciência e Tecnologia da Marinha, o almirante Guerra, comandante Adalberto Briga, Brigadeiro Adalberto, representando o ministro da Aeronáutica, Junit Saito, caríssimo reitor Ivan Camargo, da UNB, também parceiro de sempre, e eu queria saudar todos os nossos colegas também do Ministério, saudando Oswaldo Barba, sintam-se todos homenageados, e uma especial também saudação ao Maurício Lopes, nosso eterno parceiro aqui da Embrapa, essa grande instituição de Ciência e Tecnologia do Brasil. Bom, uma especial saudação a dois presentes que são simbólicos aqui na nossa atividade hoje. A Daiane dos Santos, todos já te saudaram, Daiane, sobre os vários aspectos. A mim, a mim, restou aqui, eu te saudar agora como o conterrâneo seu, como o Rio Grandense do Sul. Seja bem-vindo aqui, continue a desenvolver o seu trabalho, que nós, Gaúcho, te apoiaremos sempre. Saúdo também o Marcelo Gleisser. Marcelo Gleisser é um físico, um pesquisador, que muito tem contribuído os seus artigos, as suas palestras, para o desenvolvimento, para a divulgação da importância da ciência junto à sociedade, e junto, com uma atividade cultural, e com uma atividade de grande impacto na vida da sociedade. Meus caros, minhas caras amigas, meus caros amigos, eu queria dizer o seguinte, já que nos encontramos começando essa nova, esta décima semana nacional de ciência e tecnologia. Essas semanas foram organizadas muito bem, hoje eu entendo perfeitamente, valorizo essa iniciativa, e saúdo àqueles que a criaram com esse objetivo maior, objetivo magno, de levarmos, mostrarmos para a sociedade quão importante é a ciência, as atividades de ciência e educação na vida dessa sociedade. Esse evento, essa feira, mostra itens que vão desde ciência sofisticada até elementos básicos da educação científica, kits de educação científica nas escolas primárias, nas escolas elementais, nas escolas secundárias. Todos os aspectos estão aqui presentes. O objetivo, essas semanas, são sempre momentos de conversação, momentos de encontro da comunidade científica, das instituições que fazem ciência e tecnologia no Brasil com a sociedade brasileira. É aqui que o povo brasileiro, a sociedade brasileira tem oportunidade, vendo todos esses estandes, essas palestras, essas mostras do que se faz nas entidades de ciência e tecnologia, entender, conversar com os praticantes da ciência, com os educadores e entender qual a importância da ciência para a vida da sociedade. Esse é o momento de encontro da sociedade com a ciência brasileira. Em diversos momentos, evidentemente, nós escolhemos temas diferentes para serem abordados nesses encontros. esse ano o tema é esporte, ciência, esporte e saúde. É evidente que nós aproveitamos os momentos, aproveitamos os temas que estão na hora do dia para melhor transmitirmos a nossa mensagem aos jovens principalmente, mas a toda a sociedade em geral. O esporte, como já mencionado aqui, estamos vivendo um momento de grandes eventos esportivos, já organizamos aqui muito bem a Copa das Confederações, estamos organizando no ano que vem a Copa do Mundo de futebol e depois, dois anos depois, a Olimpíada Mundial. Então, esses são eventos de grande magnitude e são momentos importantes, então, para a gente aproveitarmos a conscientização popular em torno desse, da importância da ciência no mundo moderno, da importância da ciência para a modernização da sociedade e para beneficiar a vida da sociedade, a vida das pessoas, da qualidade de vida das pessoas. Esporte e saúde. Saúde, estamos também vivendo no país um momento importantíssimo, que foi a assinatura hoje, pela presidenta Dilma Rousseff, da política Mais Médicos, do plano Mais Médicos, que vai ofertar, vai colocar nos mais distantes rincões desse país, vai disponibilizar médicos qualificados, que são, isso é uma contribuição que ocorre de países amigos de todo o mundo. Embaixador de Portugal, Portugal, por exemplo, está contribuindo grandemente com esse programa Mais Médicos, interessando vários médicos, muitos médicos de Portugal a participarem desse programa. Esse é um programa que vai modificar a saúde da população brasileira. Então, nós discutirmos saúde, discutirmos nesse momento que está toda a população voltada para essa grande política que se inicia agora e, como anunciou aqui o ministro Mercadantes, nós estamos, o Ministério da Saúde colocará, além das ofertas de médicos formados aqui no Brasil, 13 mil médicos e que vão ocupar exatamente essas posições nesses mais distantes rincões do nosso país. É fundamental, então, que a gente aproveite essa oportunidade no melhor sentido, está entendendo, de mostrarmos à população quão importante é a ciência para tudo isso, para o esporte, para a saúde, para todas as atividades humanas. Estamos aqui para fazer isso, para nos encontrarmos, nós, a comunidade científica, as instituições que fazem ciência e tecnologia no país, nos encontrarmos com a sociedade brasileira, com o povo brasileiro, especialmente com as novas gerações, com os jovens, os jovens estudantes que acorrem aqui com grande entusiasmo. Eu agradeço a presença de todos nesse ato aqui e desejo que todos visitem, desejo que visitem a feira, visitem os estandes, observem, discutam, obtenham todas as informações nos estandes com os representantes das organizações científicas que lá estão. Desejo a todos, então, o melhor proveito possível nessa semana. Quero dizer que essa semana não ocorre só aqui em Brasília. aqui é a organização central, ela ocorre em todo o país. Eu quero em especial também agradecer ao secretário Oswaldo Barba pela grande qualidade que ele está trazendo, que ele está trazendo a essa organização dessa semana. Está muito boa qualidade, congratulo a secretaria liderada pelo Barba para fazer isso. em homenagem à importância dessa secretaria, Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, no próximo ano nós já escolhemos o tema. O tema será centrado Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do país. O Brasil deu exemplos ao mundo de grandes transformações sociais num período curto de sua vida, durante o governo Lula e da presidente Dilma Rousseff. nós precisamos mostrar, analisar esse processo e mostrar qual é a metodologia que nós aqui desenvolvemos. Nós já tivemos oportunidade de desenvolver tecnologias da maior significância para o mundo, como aqui as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, que ensinou o mundo como fazer agricultura na região tropical. Nós também temos aqui tecnologias e metodologias que foram usadas para essa grande transformação social que aconteceu no país, com grandes contingentes enormes populacionais passando da situação de pobreza e entrando no nível da classe média. Temos que mostrar, aproveitar essa oportunidade também para mostrar ao mundo e, em especial, aqui, à sociedade brasileira, mas ao mundo, que nós também inventamos ciência, criamos ciência, construímos ciência para resolver os nossos problemas sociais. Então, eu agradeço a todos e espero reencontrá-los aqui no próximo ano discutindo a questão da ciência para o desenvolvimento social do país. Muito obrigado a todos. Você assistiu a reapresentação da abertura da décima edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Este ano, o tema é Ciência, Saúde e Esporte. Até o dia 27 de outubro, diversas atividades relacionadas a esses temas acontecem em todo o país. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.